Olá, meus queridos e minhas queridas! Agora que vocês já conhecem a linguagem da tablatura, já começaram a pegar algumas coisas mais simples, vamos pensar agora sobre a facilidade que a gente precisa ter com a mão esquerda para poder avançar e fazer solos um pouquinho mais complexos, tá? É importante que cada um dos nossos quatro dedos da mão esquerda, eles tenham agilidade e independência. Então, o polegar, geralmente, nós não utilizamos, né? Aqui, para tocar as notas dentro do braço. Então, nós utilizamos o dedo indicador, dedo médio, dedo anelar e dedo mínimo. Diferente da mão direita, que a gente vai chamar por esses nomes, na mão esquerda, a gente vai chamar por números. Então, a gente tem dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Simples assim. Então, o que acontece? Como a gente aprendeu alguns solos, e a gente vai aprender na tablatura, nesse princípio, alguns solos no início do braço, que a gente chama de primeira posição, a gente tem uma lógica simples. Corda solta, é lógico, vai ser corda solta mesmo, zero. Mas, a partir do momento que eu começo a tocar da casa 1, eu sempre vou utilizar este formato. O dedo 1 vai sempre estar na casa 1, o dedo 2 sempre estará na casa 2, o dedo 3 na casa 3 e o dedo 4 na casa 4. Se nós misturarmos na hora de fazer um solo, a gente vai ter maior dificuldade, menos agilidade, e a técnica vai ficar comprometida. Então, o ideal é que, desde o início, a gente comece utilizando dessa forma os dedos. Sempre quando eu estiver fazendo um solo na primeira posição, que é aqui, da casa 1 até a casa 4, eu vou sempre utilizar cada dedo em sua casa. Tá bom? Então, uma das coisas que a gente pode fazer também, como exercício, para a mão esquerda, e isso não vai precisar você incomodar ninguém, nem o seu vizinho do apartamento, nem naquele momento que você está saindo de manhã cedo para o trabalho, e quer pegar antes um pouquinho o violão, sem incomodar e sem acordar ninguém na sua casa, ou até mesmo quando você leva o violão para o trabalho, mas não pode fazer barulho, você pode treinar, sim, a mão esquerda. Como? Você vai colocar dedo por dedo nas casas, dessa forma. Colocou o dedo 1, coloca o dedo 2, coloca o dedo 3, coloca o dedo 4. No início, não precisa colocar os 4 assim, porque nem todo mundo vai conseguir essa forma. O que você pode fazer no início, é colocar dedo por dedo, mas sempre lembrando, que eu coloco o dedo o mais próximo possível do traste direito. Então, eu coloquei o dedo 1, sempre também esforçando, para não fazer o famoso Homem-Aranha, né? Não precisa fazer assim, jogar a teia, né? Eu posso simplesmente manter o pulso reto e ir colocando dedo por dedo. Coloco o dedo 1. Viu que eu dobro aqui a falange? Eu não dobro não é a mão, nem o pulso, não. Eu dobro só a falange, olha. A mão aqui está reta e as falanges dobram dessa forma, tá bom? Para dentro, em direção ao centro da palma da mão. Só que, é lógico, aqui no violão. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você vai colocar o dedo 1 no início, na primeira casa. Vai tirar e colocar o 2, mas sem distanciar os dedos das casas e das cordas. Depois vai colocar o dedo 3. Viu que está sempre perto do ferrinho, perto do traste? Depois o dedo 4. E depois o contrário, voltando. Primeiro, você pode fazer isso lento, assim. Depois, você vai fazer rápido e vai fazer também deixando os dedos nas casas e eu vou explicar como. Então, você fez, ó. 1. Depois, quando você treinou bastante isso, você vai fazer agora deixando os dedos na casa. Assim. Aí, depois, você vai para a próxima corda. E faz. Pode fazer indo e voltando. E depois, mudando de corda. E assim sucessivamente, tá? Até você treinar os reflexos, a independência e a agilidade dos dedos. E agora, eu vou passar uma música bem simples para vocês, na tablatura, novamente, para que vocês possam ter essa consciência de que cada dedo estará em sua casa. Dedo 1 na casa 1, dedo 2 na casa 2, dedo 3 na casa 3 e dedo 4 na casa 4. Então, essa música todo mundo conhece, que é o Parabéns Pra Você. Então, a gente vai começar com a corda Sol solta. Observem que o dedo 2, ele estava na casa 2 e o dedo 1 na casa 1. Observaram agora que o dedo 3 estava na casa 3 e o dedo 1 na casa 1? Essa música não é difícil de aprender porque a gente vai utilizar basicamente só o dedo 1, o dedo 3 e a corda solta. Então, é isso. Então, agora, vamos praticar e aprender a tocar essa música que é bem simples. Parabéns pra você. Lembrando que, o que é que vai acontecer? Vocês vão utilizar apenas, basicamente, grande parte do tempo, dedo 1 e 3, casa 1 e 3, e corda solta. Só no início é que vai ter o dedo 2 aqui na corda Sol. Mas, fora isso, grande parte do tempo, 1 e 3, e corda solta. Então, bom trabalho aí, bons estudos. e aí e aí Obrigado.